Vamos fazer uma oração, lembrando que você pode deixar o teu comentário, o teu pedido, nós vamos orar no final desta mensagem, compartilha, marca as pessoas que você gostaria que ouvisse esta mensagem. Hoje vamos falar sobre as sete pragas de apocalipse que a gente leu no livro Eventos Finais, ok? Então aproveita agora para compartilhar, para marcar as pessoas, vamos fazer uma oração e a gente já vai para o estudo, ok? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais um momento de estudo da Tua Palavra, obrigado por que o Senhor nos dá essa oportunidade. Ainda as igrejas não estão abertas, mas podemos ter este meio para poder estudar a Tua Palavra. Esteja conosco, com as pessoas que estão nos assistindo, que o Teu Espírito Santo possa abrir o coração dessas pessoas. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode ir deixando o teu comentário, ok? Pode ir deixando o que você deseja aí, para que nós possamos orar. E no final do estudo, nós vamos comentar, então, o teu pedido de oração, ok? Não esquece de compartilhar, não esquece de marcar as pessoas, tá? Vamos lá. Hoje o estudo, ele é profundo. A gente não fala muito sobre isso, mas é importante falar, ok? É muito importante a gente comentar este tema. Para você que está vindo agora, nós estamos estudando, então, este livro, Eventos Finais, ok? Hoje vamos estudar capítulo 18 e capítulo 19, ok? Lógico que a gente vai fazer menção à Palavra de Deus, os textos bíblicos, ok? Então, vamos lá? Vamos, então, para o estudo. Vamos lá. As sete pragas. As sete últimas pragas de Apocalipse e do mundo, né? As pragas que vão advertir a volta de Jesus, ok? Que bom que você está aqui conosco. Vamos em frente, tá? O tema hoje é amplo, então, por isso que eu já vou direto ao estudo, ok? Vamos lá. Eu vou fazer quatro perguntas e se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui nos comentários, ok? A gente vai ter essa interação, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o próximo. Primeira pergunta, né? A gente estava tendo um estudo, semana passada, do fechamento da porta da graça, ok? A gente entendeu que o fechamento da porta da graça, ela acontece antes do derramamento das sete pragas, ok? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho isso na Bíblia, confirmar isso aí. Algumas pessoas confundem isso aí. Apocalipse capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte. Vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos, tendo sete últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus, ok? Então, esses sete flagelos, segundo a Bíblia, Apocalipse 7, são as sete pragas, pois este consumiu a cólera de Deus ou a ira de Deus. Ou seja, Deus não quer derramar sua ira nos seus filhos, ok? Ele é um Deus de amor, segundo a palavra de Deus. O que ele quer acabar é com o pecado. Ele ama o pecador e ele quer acabar o pecado. Só que vai chegar o momento em que ele tem que acabar com o pecado, derramando essa cólera, derramando a sua ira por completo. Isso acontecerá após o fechamento da porta da graça, derramando, como diz o texto aqui, os flagelos, ok? A ira de Deus. Na sua totalidade, hoje, nós não temos esse conhecimento. São gotas de sofrimento que a gente recebe, mas depois do fechamento da porta da graça, derramará por completo a cólera e a ira de Deus. E quando isso vai acontecer? A gente sabe, segundo o texto de Hebreus, capítulo 8, de 1 a 2, diz que no céu existe um santuário, um santuário celestial. Quando Jesus veio aqui para a terra, ele morreu, ressuscitou, passou 40 dias, depois foi para o céu e lá ele foi, então, para o santuário. No céu existe um santuário. Como assim? Ah, eu estou chegando agora, não sei se tem um santuário. Tem um santuário? Agora, a Bíblia fala que tem um santuário, ok? Versículo 1, do capítulo 8, de Hebreus, fala, Ora, essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Jesus, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Versículo 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erguiu e não homens, ok? E não o homem. Nós tivemos um tabernáculo aqui na terra, o Antigo Testamento deixa isso bem claro, mas temos um santuário onde? No céu. E ali tem os mesmos processos que tiveram o santuário terrestre, ok? Nós temos os mesmos processos que tivemos no santuário terrestre, ok? Uma vez por ano, a purificação dos pecados acontecia. Assim, no céu, uma vez vai ser purificado todos os nossos pecados, ok? A partir de 1844, esse outro estudo, mas eu estou avançando porque o foco é sete pragas, mas para você entender, a gente precisa entender este contexto do santuário. Vamos lá. Jesus, ele, a partir de 1844, porque Daniel capítulo 8, versículo 14, diz assim, o santuário será purificado. Isso quer dizer que Jesus foi do lugar santo, lugar santíssimo do santuário do céu. Ele começou, então, o juízo final, o juízo, definindo quem seria salvo ou não, ok? Vai chegar o momento em que Jesus, o nosso sumo sacerdote no céu, vai sair do santuário e vai vir buscar os seus filhos. Quando Jesus sair do santuário do céu e vir buscar os seus filhos, é ali que o fechamento da porta da graça acontece. Como assim fechamento da porta da graça? Quando as pessoas não poderão mais decidir por salvação ou por perdição, porque fechou a porta da graça, está definindo quem está salvo e quem está perdido, ok? Temos alguns outros textos que nos ajudam a confirmar quando isso vai acontecer. Apocalipse capítulo 15, versículo 8, diz o seguinte, O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos, ok? Então, o que acontece? Aqui é um contexto do santuário. Ninguém podia entrar no santuário porque Jesus já tinha saído do santuário e buscar os seus filhos. Depois disso, aconteceriam os sete flagelos ou as sete pragas. Lembrando que hoje o estudo é sobre as sete pragas. Ah, pastor, eu cheguei agora. Não estou entendendo. Então, presta atenção que eu estou fazendo uma introdução para chegar neste tema, ok? A gente está estudando o que vai acontecer antes da volta de Jesus. A gente já estudou a importância da reforma e reavivamento. E aqui eu vou mencionar, vou adiantar, porque a gente vai ter esse texto aqui. Depois eu comento sobre isso. Mas vamos lá. Seguinte texto. Daniel 12, 1. Que nos ajuda a entender quando Jesus vai sair do lugar santíssimo e vai vir buscar os seus filhos. Neste tempo, Daniel capítulo 12, versículo 1. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E haverá tempo de angústia. Ou seja, depois que o príncipe Miguel, que representa Jesus, sair do santuário, haverá uma angústia. Um tempo de angústia, qual nunca houve. Esse tempo de angústia se encaixa com as sete pragas. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo. E todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Os ímpios sofrerão nesse tempo. E os justos serão protegidos por Deus. Lembra disso. A gente às vezes tem medo de falar sobre isso. Mas graças a Deus, Deus vai proteger os seus filhos. Olha só o que diz eventos finais. Vamos lá. Eventos finais 244. 244 diz o seguinte. Quando Cristo cessar de interceder no santuário. Lembra. Recapitulando. Jesus está no santuário celestial nesses momentos. Intercedendo pelo seu povo. Ele é o sumo sacerdote. Vai chegar o momento que ele vai sair do santuário. E vir buscar os seus filhos. Quando ele sair. A intercessão termina. Quem está salvo está salvo. Quem está perdido está perdido. Então, eventos finais está falando disso. Quando Cristo cessar de interceder no santuário. Será derramado a ira. Que sem mistura. Nós temos hoje uma ira com mistura. Com o amor de Deus. Ainda temos a misericórdia de Deus. A longaminidade de Deus. Ele é longânimo. Longo em amor. Deus tem nos protegido. Deus tem derramado o seu amor. Mas vai chegar o momento em que a totalidade da sua ira. Não para acabar com os seus filhos fiéis. Mas sim para acabar com o pecado. Ok? Então, recapitulando. Quando Cristo, este texto, cessar de interceder no santuário. Será derramada a ira que sem mistura. Se ameaçará fazer cair sobre os que adorarem a besta e a sua imagem. E receber o seu sinal. A gente já estudou também sobre os que adoram a besta e a sua imagem. Mas vamos lá. Eu acho que depois desse a gente vai recapitular os processos. Então, a pergunta que foi feita. Quando vai começar as sete pragas? Respondendo. E isso aqui também está nos ajudando a responder. A Bíblia e o Espírito profecia. Quando acontecerá as sete pragas? Após o fechamento da porta da graça. E quando isso vai acontecer? Quando Jesus sair do lugar santíssimo e vier buscar os seus filhos. Quando Jesus sair do santuário do céu e vier buscar os seus filhos. É ali que vão ser derramadas a ira de Deus. A grande angústia e as sete pragas. Continuando com eventos finais aqui. Diz o seguinte. Vi que os quatro anjos segurariam os quatro ventos. Até a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Ou seja, lembram que Apocalipse capítulo 15 fala que tem quatro anjos segurando a ira de Deus. Segurando a cólera de Deus. E eles vão segurar até que Jesus termine a sua obra onde? No santuário. Aí então ele sairá. E então, olha só esse texto. E então viriam as sete últimas pragas. Olha esse texto está claríssimo. O Espírito profecia confirmando que as sete pragas viriam após a obra que Jesus terminou no santuário. Estas pragas enfurecerão os ímpios contra os justos. Olha só. Quando os homens receberem as sete pragas. Vai fazer com que os injustos se sintam mais enfurecidos. Achando que a culpa é dos justos. Pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles. E que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Olha só. Então quando as pragas forem derramadas aqui na terra. A culpa ou as pessoas ímpias vão colocar a culpa em quem? Nos seus filhos. Nos filhos de Deus. Nos filhos fiéis. E vão querer eliminar os filhos fiéis. E será que vão conseguir? O que Deus nos prometeu? Vamos lá. Recapitulando, ok? Recapitulando. Aqui você está com o teu livro. A gente vai recapitular. Capítulo 18 e 19. Vamos recapitular aqui. Então o que nós estudamos? Nós estudamos já que aqui você está vendo na parte verde. As crises diversas que estão acontecendo hoje. Sinais dos tempos do fim que estão acontecendo hoje. Razões para o decreto. Está se formando já. Vários movimentos. Pessoas. Líderes religiosos. Que estão proibindo várias liberdades. Política também. Então está se juntando para já ter um decreto dominical. Ok? O meu objetivo desde que comecei essa série. Não é ser alarmista. Não é dar medo nessa mensagem. Mas sim o conforto que Deus nos dá na palavra de Deus. É importante conhecer isso. Mas como eu sempre falo. Mais importante de você conhecer todas essas informações. É importante você ter a tua comunhão diária com Deus. Isso é muito mais importante do que você saber datas e processos que vão acontecer antes do tempo de Jesus. Primeiro é tua comunhão com Deus. Mas vamos lá. Neste momento está acontecendo o juízo investigativo. Neste momento precisamos ter a reforma e reavivamento. Aqui estamos no azul se você está enxergando. Neste momento precisamos pregar o evangelho. Ok? E depois que o decreto dominical acontecer. Ou enquanto acontecer. Nós teremos uma perseguição prévia. Nós teremos a chuva serodia sendo derramada. A gente já estudou sobre isso. O poder do Espírito Santo para finalizar o evangelho. O alto clamor é a pregação da palavra de Deus. Deus vai confirmar os seus filhos com o selo de Deus que a gente estudou. Que é o sábado. E Deus também. E desculpa. Satanás vai confirmar os seus filhos com o selo ou a marca da besta. Ok? Tudo isso antes do fechamento da porta da graça. Ok? Que fique bem claro. Tudo isso antes do fechamento da porta da graça. Teremos engano de Satanás. E aí a sacudidura vai vir. O que é sacudidura? É definir entre o joio e o trigo. Entre os filhos de Deus e os filhos do inimigo. Já está acontecendo. Muitas pessoas nesta crise da pandemia já se afastaram de Deus. Não querem saber mais de Deus. Muitos vão se aproximar de Deus. Isso que o Espírito profissional fala e a Bíblia fala. Então é importante nós entendermos o que vai acontecer. Para que quando acontecer a gente sabe que Deus já falou que iria acontecer tudo isso. Ok? Então tudo isso vai acontecer antes do fechamento da porta da graça. Aí a porta da graça se fecha. Nós não sabemos a data. Nós não sabemos o momento. Mas sabemos que vai acontecer após a chuva serode. Após o alto clamor. Após o selo de Deus. Tudo mais. Deus sela os seus filhos. Deus satanás sela. Ou deixa nos filhos injustos. Nos filhos de satanás. Pode-se dizer assim. A marca da besta. E depois disso então acontece o fechamento da porta da graça. Ok? Após isso acontece o fechamento da porta da graça. Fechou a porta da graça. A perseguição aumentará. O tempo de angústia aumentará. E as sete pragas acontecerão instantaneamente. Ok? E temos algumas perguntas das sete pragas. Como serão? Como elas vão ser? Como que elas vão atingir as pessoas? Vamos lá. Vamos analisar uma por uma. É um tema muito longo. Então eu não vou demorar muito aqui. Porque a gente já precisa se aprofundar muito nisso. Mas eu vou mencionar uma por uma. E tentar explicar um pouquinho de cada uma. Ok? Não vou me aprofundar. Porque realmente é um tema muito longo. Talvez numa vigília a gente falaria sobre isso. Vamos lá. Primeira praga está onde? Apocalipse 16, de 1 a 2. Ok? Apocalipse 16, de 1 a 2. Diz assim. Ouvi, 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 vinda, vinda do santuário uma grande voz dizendo, Os sete anjos, e de derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, e derramando a sua taça pela terra, e aos homens portadores da sua marca da besta, e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Nós acreditamos que as cinco primeiras pragas, elas se interpretam de forma literal. Então, nós acreditamos que a primeira praga vai se apresentar para os filhos desobedientes, para os que não aceitaram Jesus. Porque, naquele tempo, já vai ser definido os salvos e os perdidos. Então, para os perdidos, essa é onde nós temos essa praga também, das dez pragas do Egito, que é a sexta que caiu sobre os egípcios. É interessante que, naquele momento, os filhos de Deus não foram atingidos. Só os inimigos de Deus que foram atingidos. E exatamente vai acontecer isso no derramamento das sete pragas, né? Em Êxodo são dez, em Apocalipse são sete, ok? Aqui também, atingiu os que têm a marca da besta. As pragas de Deus, o derramamento das pragas, elas vão acontecer e vão ser direcionadas somente aos injustos, aqueles que não aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Amém por isso, né? Vamos lá. Próximo texto. Amém e misericórdia, na verdade, né? O ideal é que ninguém possa receber as pragas de Deus, né? Ou a ira de Deus, como muitos comentam na Bíblia. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem se entregar a Deus, não querem se entregar de coração a Deus. E Deus vai chegar o momento em que tem que acabar com o mal, com o pecado, né? Vamos lá, a segunda praga diz assim, derramou, Apocalipse 16, 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Então, a segunda praga, ela é uma maldição no mar. O mar, na verdade, ficará cheio de sangue, ok? E muitos dos que estão no mar, animais que estariam no mar, morreriam, ok? Alguns pontos importantes. Ele é derramado no mar, ele é comparado também com a primeira praga que acontece no Egito. E o fenômeno sobrenatural é literal, ok? Nós entendemos, a espírita profecia fala, que não vai ser em todos os mares, porque senão morreriam todos os animais. Então, é local. Em algum lugar aconteceria, em outros não. E nós vamos ler mais na frente um texto do espírita profecia que fala disso, ok? Vamos lá. Na terceira praga, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue, né? Muitos acham que é a mesma, mas não é a mesma. Na segunda praga, ele derrama no mar. E agora, na terceira, ele é derramado, onde? Ele é derramado nos rios e nas fontes das águas. Como eu falei pra vocês, ele é local, o derramamento da praga é local e não mundial, ok? Nós, lógico, nós não sabemos tudo, não sabemos todos os detalhes, mas a gente tá dando essas informações porque a gente entende que a Bíblia nos dá essas orientações por profecia. Podem ter mais informações? Podem. Pode acontecer de forma, talvez, que a gente não imagine, pode, mas a gente se limita a falar o que nós encontramos nos eventos finais, a espírita profecia e a Bíblia, ok? Então, será uma crise hídrica, ou seja, as fontes das águas que alimentam os seres humanos, a água, né? A água que a gente bebe, nós teríamos uma crise, uma crise que afetaria os que não seriam salvos, ok? Os que têm a marca da besta. Pela graça de Deus, como eu falei pra vocês, vou repetir, os seus filhos fiéis não receberão essas pragas, os seus filhos fiéis serão protegidos. Tem o texto que a gente vai ler no final, o texto de Salmos 91, que explica bem isso aí, ok? Vamos, então, entender o que a espírita profecia fala. Essas pragas não são universais, tá vendo? A espírita profecia fala, ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, se fosse mundial, todo mundo morreria. E não é assim que a Bíblia fala que vai terminar o mundo. Imagina, não tem mais água, não tem mais vida, não tem mais animais que moram na água, não tem mais reprodução, não tem muita coisa, acabaria, o mundo acabaria. Mas não é isso que vai acontecer, não é desse jeito, né? Contudo, serão os terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Ou seja, essas pragas não são universais, vão ser em locais específicos, ok? Quarta, quarta praga. É isso que fala, né? Praga. Vamos lá, quarta praga, versículo 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo, ok? E na última parte deste texto, versículo 9 diz assim, nem se arrependeram para lhe darem glória. É interessante que, a partir da quarta praga, a Bíblia deixa claro que o povo de Deus não se arrependia. Em vez de se arrepender, eles continuavam cada vez mais furiosos. Por que a Bíblia deixa isso muito claro? Porque eles não tinham mais a opção de se arrepender, já não existia mais essa opção. A partir da primeira praga, não existe mais a possibilidade de você se entregar a Deus, porque a porta da graça se fechou, né? Lembrando, a porta da graça se fecha antes do derramamento das sete pragas. Então, a Bíblia deixa claro que depois disso, infelizmente, as pessoas não teriam mais oportunidade. A quarta praga é referente ao sol, que agora aumenta grandemente sua intensidade e passa a castigar os homens. Uma força maior do que a gente tem hoje, imagina, começa a castigar os homens. Os seres humanos que rejeitaram a Deus, rejeitaram o sol da justiça, né? E os homens não podem mais se arrepender, porque a porta da graça se fechou. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Também Deus deu oportunidade, Deus está dando oportunidade. Hoje, o sol da justiça, Jesus Cristo está falando com você, está conversando com você, através das mensagens que a gente tem aqui, através das mensagens que você vê na TV, através do celular, através de várias formas. A igreja não parou, a igreja continua, a igreja continua pregando sobre a esperança em Jesus. E você precisa aceitar essa esperança. Eu espero que você não permita que alguma coisa sobrenatural, triste, aconteça na tua vida, pra aí sim você acordar. Então, Deus está nos dando oportunidade hoje, ok? Deus está nos dando oportunidade. Quinta praga, vamos lá. Derramou a quinta taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remodiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Não se arrependeram, novamente o texto fala, não se arrependeram de suas obras. Ou seja, essas úlceras parece que a gente já viu no primeiro, só que aqui tem um acréscimo. Tem um acréscimo. Qual é esse acréscimo? Que o segundo ponto aqui, na verdade o terceiro, né? A praga é derramada no trono. A praga é local e atingirá onde a besta está sentada sobre a terra. Ou seja, vai ser mais específica com os líderes, né? Que a gente entende que é a besta, que é o falso profeta. Especificamente a eles será atingida essa praga. Essas pragas são sucessivas, ou seja, a ordem é como a Bíblia está falando. Primeiro vem a primeira praga, segundo, terceiro. Não vai vir tudo de uma vez. A gente entende que a espécie de profecia nos ajuda a entender que ela é sucessiva, ok? Não se arrependeram. Novamente a Bíblia fala que eles não puderam se arrepender, porque a porta da graça já está fechada, ok? Vamos lá, sexta, estamos terminando já. Eu sei que é um conteúdo muito, às vezes, muito difícil de entender, mas eu acho necessário a gente falar nesses momentos. Então, me desculpa se está um pouco cansativo, mas minha ideia é que você possa entender um pouquinho sobre este tema, ok? Sexta praga, aqui ele vai falar. Primeiro versículo. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufratis, cujas águas secaram, ok? Cujas águas secaram, aí no versículo 13 fala. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. E no versículo 16 ele fala que aconteceria o Armagedon. Aqui esse texto a gente poderia estudar muito tempo, mas eu vou me detalhar em alguns pontos, tá? Em alguns pontos, ok? Primeiro, ação poderosa de Deus pelo seu povo. Lembram que no passado, no tempo de Daniel, Daniel colocou essa mesma história parecida, onde Ciro secou o rio Eufratis para poder eliminar Babilônia e os medos e os persas governarem. Ciro foi um representante de Cristo, um representante de libertador. Então o que Deus está falando nesse texto? A ação poderosa de Deus acontece para libertar o seu povo. Então, como eu falei para vocês, as duas últimas pragas, elas são simbólicas pelo contexto e as cinco nós entendemos possivelmente que são literais, ok? Então nessa sexta praga, o inimigo será vencido, o inimigo receberá o juízo de Deus e aí então o poder de Deus será visto, ok? O poder de Deus será visto, olha só o que diz. Na sexta praga, o que o Espírito Profecia fala? Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Os espíritos diabólicos, os anjos caídos, né? Os anjos caídos sairão aos reis da terra, ao mundo inteiro para segurá-los no engano, forçar-lhes a se unirem a Satanás. E aí então é a guerra chamada como Armagedon, onde a trindade falsa, se você percebeu, a Bíblia fala em Apocalipse da trindade falsa, né? O dragão, a besta e o falso profeta. Eles se unirão para tentar enganar o seu povo, para tentar enganar as pessoas que aceitaram Jesus. Mas graças a Deus, naquele tempo, já estará definido quem é salvo ou não. E ninguém será enganado. Ninguém será enganado. Eles tentarão lutar para dominar os filhos de Deus, mas os filhos de Deus permanecerão fiéis. E por último, meus irmãos, por último, é um texto longo, eu não vou ler, mas eu vou ler os pontos que eu destaquei. Praga, a sétima praga. Versículo 17, né? Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E aqui ele fala que ocorreu terremotos, lembrou-se também a grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da ira. E aí versículo 21 fala assim, também desabou do céu sobre os homens, grande Saraiva, com pedras que pesavam cerca de um talento. Aqui está falando de terremotos, ok? Aqui está falando de terremotos. Aqui está falando de uma pedra que cai do céu como um talento. Alguns pontos para destacar, né? É o início de fenômenos naturais como a gente nunca viu na vida. Aí que vão vir os eventos naturais, terremotos, outros eventos naturais, porque o professor fala isso. E olha só, interessante, quando a Bíblia fala de um talento, que a gente leu aí no versículo anterior, um talento tem 40 quilos, ou seja, pedras e aproximadamente 40 quilos que descerão. Resumindo, meus irmãos, a sétima praga são eventos sobrenaturais, ok? Como terremotos e outros eventos como a caída de um... que seria meteoros, né? Meteoros do céu, ok? Lembrando, esses dois últimos são literários, desculpa, simbólicos, ok? Nós entendemos que são simbólicos. Pode ser que aconteçam desse jeito, pode ser que seja como a gente não tenha mais algumas informações a mais, ok? Mas o professor fala nos dá a entender que esses últimos são simbólicos. Resumindo, a sétima praga são eventos sobrenaturais, né? Fenômenos naturais. Olha só o que diz eventos finais 269. Abalam-se os fundamentos. Isso é relacionado à sétima praga, ok? Abalam-se os fundamentos da terra. Os edifícios vacilam e caem com terrível fragor, possivelmente referente ao terremoto. O mar ferve como uma caldeia e a terra toda se acha em horrível comoção. Olha só a descrição do Espírito e Profecia relacionada à sétima praga. Então, percebemos que vai ter uma catástrofe natural aqui na terra. Mas, lembrando, a terra não vai acabar por uma catástrofe natural, ok? Deus não vai permitir isso aí, ok? Deus não vai permitir. Assim como prometeu a Noé, depois daquela chuva terrível que acabou quase com toda a humanidade, Deus prometeu, deu o arco-íris e prometeu que ele não acabaria a terra desse jeito. A terra finaliza na volta de Jesus. Terão pessoas salvas, pessoas firmes, pessoas que estão vivas, pessoas que aceitaram Jesus e pessoas que recusaram Cristo Jesus, ok? Então, essas sete pragas, elas acontecem, ok? Acontecem para mostrar que estamos chegando no fim. Vamos em frente. Vamos já indo para o final. Vamos lá. Olha só o que diz. Terceira pergunta, penúltima pergunta. Qual tem que ser a nossa atitude hoje? Ok? De medo? Você está com medo depois de ouvir isso? Ah, mas não entendi direito. Eu sei. Não é fácil entender este tema. Recapitulando, ok? Esses acontecimentos, as sete pragas, acontecem após o fechamento da Porta Graça. A gente viu vários textos de Profecia e da Bíblia que falam isso, ok? Acontece depois. E acontece quando os salvos estão definidos, que são os salvos e os perdidos estão definidos, que infelizmente recusaram a Deus. Não haverá mais opção de se perder e não haverá mais opção de se salvar após o fechamento da Porta Graça. Por isso, a nossa atitude hoje tem que ser qual? Esse texto é fantástico. Esse texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu alcanço a salvação? Como eu fico no lugar das pessoas que vão ser salvas? Como eu fico no lugar das pessoas que não vão receber as sete pragas? Este texto fala, e a Bíblia toda fala muito bem sobre isso. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas terá a vida eterna. Qual tem que ser minha atitude hoje? É me entregar a Jesus de verdade. É me entregar a Jesus de coração. É eu ter um relacionamento com Deus. Eu sempre falo, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. Nós não sabemos. Pode ser que a gente descanse no Senhor. E pra você, a volta de Jesus pode ser amanhã. Pode ser daqui a três dias, quando você descansa. Eu não sei. Por isso a importância de ser fiel a Deus todos os dias. Não se preocupe com esta informação que eu te dei de que vai cair, o sol vai ficar quente, de que vai ter úlcer. Não se preocupe, porque aqueles que são fiéis a Deus não receberão essas sete pragas. Ah, mas como que eu me preparo? Se prepara, se entregando a Deus diariamente. Olha como está a tua vida espiritual. Ela está boa ou não? Como está o teu relacionamento com Deus? Se ele está ruim, é o momento de mudar. Você precisa tomar algumas decisões pra confirmar tua decisão. Se você ainda não se entregou a Jesus por completo, é o momento de você se entregar a Jesus. Viva o hoje, pra que o futuro faça sentido. Não adianta você olhar o futuro e não se preocupar com o hoje, que aí você não está no foco certo. E última pergunta, meus irmãos. Última pergunta. Qual é a promessa de Deus para os seus filhos fiéis? Pela graça de Deus, eu e você estaremos nos fiéis. Ah, mas eu já sou de idade. Ah, eu não consigo... O que aconteceu se passar pela perseguição quando eu já tiver uma idade avançada? Não se preocupe com isso. Isso é com Deus. A tua preocupação tem que ser hoje. Minha comunhão com Deus. Com a promessa de Deus para os seus filhos. Olha só, pra mim esses são os melhores textos que eu já encontrei em eventos finais aqui. No tempo de angústia, que é no derramamento das sete pragas, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos, olha só meus irmãos, os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Amém ou não amém? Agora você tem que falar amém. Você entendeu esse texto? No tempo de angústia. E o Espírito profecia fala que é uma angústia que ninguém viveu até hoje. Ninguém viveu essa angústia. Antes da vinda de Cristo, no finalzinho das sete pragas, os justos serão preservados pelo ministério dos anjos celestiais. Eu imagino, meus irmãos, que temos anjos que estão cuidando de cada um de nós. tem anjos que, neste momento de angústia, onde não haverá mais oportunidade de salvação, onde você já confirmou que você quer fazer parte de Deus, que você quer ter a marca de Deus, o selo de Deus, vão vir anjos do céu poderosos que vão proteger os seus filhos pra que nada aconteça com os seus filhos. Deus seja louvado por isso. Não tenha medo. Não tenha medo disso aí. Isso aqui apenas nos confirma que Deus está nos protegendo hoje e continuará nos protegendo. Essa história de que Deus sai do lugar santíssimo e Deus nos abandona, em nenhum momento Deus vai nos abandonar. Apenas Ele não vai dar mais oportunidade das pessoas aceitarem. Ok? Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, porque tem religiões ali que pregam que depois da vinda de Jesus ou depois da morte, você pode ser salvo. Não. Você tem que ser salvo agora. Aceitar Jesus agora. Viver Jesus hoje. Vamos lá. O precioso... Eventos finais 266. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando dele necessitarmos. Isso é no contexto das sete pragas. O precioso Salvador enviará auxílio no momento certo, na hora certa, onde... no qual nós precisaremos. No momento certo, Deus está ali. E Ele faz isso com a gente também hoje. No momento certo, Ele entra na tua vida. No momento certo, onde você acha que não tem mais solução, onde você acha que não tem mais... Por onde ir, Deus aparece. Deus te dá a solução. Amém por isso. Deus não vai nos abandonar nas sete pragas finais. Salmos 91, 7 a 11. A gente leu no passado e vamos ler de novo. Esse texto é fantástico. Caiam mil ao teu lado. Isso aí. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu, meu amigo, Tu, o Ivo, a Ione, a Nadir, a Benê, o Joel, a Helena, a Nívia, a Wanda, o Carlos, o Paulo. Diz a Bíblia assim, Tu, meus irmãos, vocês que estão assistindo aqui, que vão, pela graça de Deus, serão fiéis, não serão atingidos. Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Nós veremos o castigo dos ímpios. Aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que Jesus deu oportunidade, que deu oportunidade para se arrepender, que deu oportunidade para se entregar a Deus, assim como está te dando oportunidade que você não possa fazer parte deste grupo. Ok? Versículo 9. Pois dizestes, O Senhor é meu refúgio. Fizeste o Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Amém. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa, ao teu lar. Praga nenhuma chegará. E é versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens. Olha só, a gente leu aquele texto, né, de eventos finais, que se encaixa muito com esse aqui. Porque aos seus anjos, Deus dá ordem. Fala assim, Anjos, vão proteger os meus filhos. Porque aos seus anjos dará ordens, ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha só, que bênção, meus irmãos. Olha só, que mensagem poderosa. Deus vai enviar os seus filhos. Desculpa, Deus vai enviar os seus anjos para proteger os seus filhos. Que mensagem maravilhosa. Não tenha medo. Seja fiel a Deus. Ah, mas é difícil ser fiel a Deus. Ah, mas eu estou sendo perseguido no trabalho por ser fiel a Deus. Ah, mas eu preciso sair do emprego porque eu preciso ser fiel a Deus. Não tenha medo. Seja fiel agora. Que Deus nunca vai te abandonar. Ok? Passaremos por dificuldades, meus irmãos. Passaremos por angústias. Passaremos por lutas. Mas sabe qual vai ser o resultado da nossa fidelidade? A salvação. Que está muito perto de acontecer. E, se eu não me engano, esse é o final. Esse é o último texto que eu quero compartilhar com vocês. em meio... Olha, imagina. A gente está nessa angústia. Se você leu eventos finais, ele fala que a perseguição ela acontecerá de forma completa na nossa vida. A perseguição dos ímpios acontecerá nas sete pragas. Porque, como a gente leu, os injustos, os ímpios, acharão que as sete pragas são derramadas pelos justos. Então, os justos serão perseguidos como nunca antes. Aconteceu na história. Serão colocados na prisão. Acontecerão muitas coisas. Mas, depois de toda essa luta, entendendo que o anjo de Deus vai nos proteger. A história de Pedro. Eu lembro muito a história de quando ele estava preso. Estavam ali presos, passando dificuldade. Pedro, né? E aí, então, ele cantava e louvava a Deus porque ele sabia que Deus estava com ele. Até que um anjo veio e tirou Pedro do presídio, né? Olha só como Deus se preocupar pelos seus filhos. E olha só. Enquanto a gente está nessa luta, sendo fiel a Deus, as sete pragas acontecendo, o mundo começando a demonstrar que Jesus está voltando às catástrofes naturais como nunca antes acontecendo. Olha só. Em meio dos céus agitados. acha-se um espaço claro de glória indescritível. Ou seja, enquanto a gente estiver nessa luta, sendo perseverante, orando a Deus, talvez sendo perseguidos, talvez fracos com o nosso corpo, de algum sofrimento, talvez bem protegido pelos anjos de Deus, não sei como que vai ser no meio do céu. Diz pra você que vai aparecer uma glória indescritível de onde vem a voz de Deus com o som de muitas águas dizendo está feito. Depois dessa luta, depois do sofrimento, talvez, depois de alguma angústia que passaremos, ok? Quando a Bíblia fala que os anjos vão nos proteger, eles vão proteger a nossa vida, vão proteger a nossa dignidade, mas passaremos por dificuldades. Depois dessas lutas e dificuldades aparecerá no céu, diz aqui o Espírito profecia, uma luz que a gente não consegue enxergar. Então você, depois de sofrer muito, de passar por muitas dificuldades, mas sendo protegido por Deus, diz pro você e a Bíblia também que no céu vai se abrir uma luz indescritível. E aí Deus, falando como o som de muitas águas ou muitas pessoas, uma multidão dizendo está feito, estou vindo buscar os seus filhos e aí o céu vai se abrir e os anjos de Deus vão aparecer e aí você vai dar glória a Deus porque Jesus está voltando. Olha só que linda promessa, né? Que linda promessa, meus irmãos. Não tem como a gente não se emocionar com esta promessa. Passaremos dificuldades, mas os anjos de Deus estarão conosco. os anjos de Deus não nos abandonarão. E aí? Gostou essa mensagem? Impressionante, né? Porque parece que a luta vem, parece que as coisas vão se fechar contra os filhos de Deus, mas Deus vai vir no momento certo, na hora certa para buscar os seus filhos. E o meu convite hoje para você é o seguinte, para que apesar das lutas que você vive hoje, apesar das dificuldades que você vive hoje, eu sei que tem pessoas talvez que estão doentes, tem pessoas que tem alguma doença e não consegue identificar, tem pessoas que estão desanimadas, tem pessoas que estão desanimadas porque não tem igreja, mas apesar disso, lembra, o anjo de Deus acampa na tua vida, o anjo de Deus está contigo, o anjo de Deus te acompanha, não desista, não desista, porque Deus envia os seus anjos para cuidar de você. Eu vou cantar a última música para a gente finalizar, que é Restaura, a música Restaura, que eu e você possamos ser restaurados, tá, e que todos nós possamos nos preparar para este momento, não tenha medo, ok, esta informação eu te passo para que você saiba o que vai acontecer, mas a informação mais importante que eu te passei é que você possa crer em Jesus, se entregar a Jesus e viver a vida com Jesus diariamente, que no futuro tudo isso vai ser tranquilo porque Deus vai estar do teu lado. Vamos cantar a música Restaura, ok, Restaura, e eu quero que você tome a decisão de perseverar, ok, persevere apesar das lutas, persevere apesar das dificuldades, persevere apesar das pragas que serão derramadas, que pela ira de Deus você não vai ser atingido, persevera. Essa vai ser a palavra de hoje. Vamos perseverar até a volta de Jesus. Vamos fazer uma oração? Obrigado aí pela presença de vocês, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós tivemos vários pedidos aqui, pedidos pela família, pela saúde, pedidos para que a pandemia acabe, para que as igrejas possam ser abertas, para que as pessoas sejam conscientes, para que talvez os casos diminuam, a responsabilidade aumente, pelas famílias que estão sofrendo. Teve uma mãe que perdeu seu filho por suicídio, e o Senhor esteja com essa família, esteja conosco, com nossa vida espiritual. Obrigado pelas Tuas promessas lindas na palavra de Deus. Obrigado porque os Teus santos anjos vão vir e nos proteger nos últimos tempos. que oremos também para que todos nós possamos perseverar até o fim, independentemente das lutas, das dificuldades que possamos perseverar. Cuida de cada um de nós, nos dá um bom descanso, agora que vamos descansar para começar mais um novo dia amanhã. Abençoa cada um, é isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado a todos, ok? Nos vemos então aí no domingo, sábado possivelmente também, tá bom? Deus abençoe vocês, um grande abraço e até a próxima, ok? Amém. Amém.